Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus, Tu nos rejeitaste, nos dispersaste, Estavas irado, volta para nós, Sacudiste a terra e a fendeste, Cura as suas feridas, pois está desmoronando. É o Salmo 60, versículos 3 e 4. Salmo 60, versículos 3 e 4. Este Salmo que canta um pouco do desespero de Davi, diante das guerras, diante das lutas que ele travou contra os filisteus, contra outros exércitos que queriam derrubar os israelitas, os filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, realmente há um exército aí, que tem também atempado contra a nossa vida cristã, com a nossa vida em Deus. E às vezes, vem este sentimento, de que o Senhor está nos rejeitando, que Ele nos dispersa. E aí vem o desespero, e aí vem aquela falta de confiança, aquelas dúvidas. Será que Deus está realmente comigo? Porque estamos dispersando. Será que Deus está realmente comigo? Porque eu me sinto rejeitado, me sinto abandonado. Olha só a oração que o Autor Sagrado fez. Muito santo, muito de Deus, o Autor Sagrado, Davi, mas muito pecador também, e tinha suas falhas. E nós vemos isso também na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus não nos engana, não esconde isso. Foi um homem fraco também, mas foi um homem batalhador, foi um homem que buscou fazer a vontade de Deus. E neste momento aqui, Ele está enfrentando o exército inimigo, e aqui Ele se sente assim, ora derrotado, ora sem esperança, ora rejeitado, ora, oh, mas o Senhor dispersou-nos. E deve ter batido a tristeza, deve ter batido o desânimo ali, na vida de Davi. Irmão, minha irmã, nós não somos diferentes de Davi. Nós temos aí as nossas semelhanças também com Ele. Seja porque estamos ali, vivendo e sendo guerreiros, ou seja porque nós estamos sendo vencidos, pelo inimigo, porque cedemos à tentação. Certo é que, eu e você, ao fazermos esta oração, porque também é nossa, também podemos dizer junto com Davi, cura as suas feridas, cura as nossas feridas, oh Deus, cura as feridas da nossa família, cure, Senhor, as feridas, daqueles que nós queremos bem, cura as feridas daqueles que não nos querem bem também. Nós pedimos que o Senhor alcance também estes irmãos, estas irmãs, estes necessitados. Meu irmão, minha irmã, embora a nossa oração, nem sempre seja aquela oração de louvor, mas seja uma oração onde a lamentação está muito presente nos nossos lábios, na nossa mente, mas mesmo assim, reza isso, apresente sim isso a Deus, apresente isso ao Pai. Nem sempre nós temos boas palavras aí, ou temos coisas boas para dizer para Deus, mas não tem problema, Ele continua a me escutar, a te escutar, por isso apresente sim, a Ele. Ó Senhor, parece que eu estou sendo rejeitado, ó Senhor, parece que o Senhor está dispersando a minha família, dispersando os meus. Olha que, nem sempre a dispersão é tão ruim não, viu? Por quê? Porque foi através da dispersão dos apóstolos, que o Evangelho pôde chegar também, a tantos lugares. É claro que não seja uma dispersão aí da sua família, onde um fica contra o outro, desse jeito a gente não quer realmente. Mas se for uma dispersão, para que o Evangelho chegue em outros lugares, que bom, é assim mesmo que deve ser. E é claro, de vez em quando vocês promovam aí, um momento para estarem juntos, mas onde quer que você esteja, que esse outro parente esteja, que ali o Evangelho seja anunciado, que ali a Palavra de Deus seja proclamada. E olha só que interessante, não somente uma parte vai conhecer o Evangelho, mas várias outras partes, vai conhecer também o amor de Deus, vai conhecer também o amor de Jesus. Quem sabe hoje a gente pode ligar também, para um parente nosso, um amigo nosso, que está distante, mas que é cristão, que é católico, que é filho de Deus. Quem sabe a gente manda uma mensagem e diz, e aí irmão, está evangelizando aí? E aí, está anunciando Jesus Cristo? Está sendo o sal da terra? Está sendo aí luz do mundo? Claro, eu vou olhar para mim, eu vou pedir essa graça, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, e vou dar esse toque para esse irmão, para essa irmã, para que ele também, mesmo disperso, mesmo talvez em outro lugar, possa também evangelizar, possa também ser este sinal. Embora nós nos sintamos assim, em vários momentos, sintamos que o Senhor nos rejeitou, sentimos que o Senhor dispersou os nossos, mesmo assim, nós cremos que Deus está conosco, e que Ele é capaz de nos curar, Ele é capaz de nos salvar. Nada daquilo que nos acontece é por acaso. Então, se hoje você se encontra sozinho, na solidão, fale com Deus também na solidão. Ah, você está com a família toda? Amém, que bom! Então, cultive aí Deus também, em toda a família, sabendo que um dia, talvez aquele irmãozinho vai partir, para estudar, vai partir para ser padre, oh, que beleza, que maravilha, para ser missionário, ser missionária, vai ser sal da terra, e luz do mundo, em outros lugares. Mas por quê? Porque também aprendeu bem, em casa, a viver o Evangelho, a viver a caridade, e que esta caridade, é claro, não fique somente ali, não fique somente no nosso meio, no nosso círculo de amizades, mas que esse bem que nós temos em nós, portamos em nós, possa também ser transmitido para outros. Então, que haja essa boa, essa sadia dispersão, essa diáspora, de poder também, fazer com que o Evangelho de nosso Senhor, o amor de Deus, o amor do Pai, possa chegar, a outras pessoas, que precisam, deste amor do Pai, deste amor, de Deus. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nós estamos aqui, nesta hora, e com muita fé, nós pedimos, que o Senhor venha, em nosso auxílio, que o Senhor continue a ser, o nosso refúgio, a nossa esperança, mesmo quando nós, nos sentimos rejeitados, mesmo quando nós, nos sentimos abandonados, nós sabemos que, na verdade sim, o Senhor está conosco, mais ainda, nesta hora. Como já escutamos, uma vez, ou várias vezes, uma parábola, do nosso tempo, dizendo daquele filho, que estava caminhando, na praia, e havia duas pegadas, e de repente, ele viu apenas uma pegada, imaginando que estava só, e aí cobrou, do Senhor, o Senhor me abandonou, o Pai me abandonou, não, eu não te abandonei, aquelas pegadas, são minhas, e eu te carregava, no colo. Meu irmão, minha irmã, Deus te carrega, no colo, se for preciso, e é preciso, Ele te carrega, Ele te conduz, por isso, se abandone nele. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este momento de oração, onde nós nos abandonamos, em Ti, confiamos em Ti, ó Pai, todos, todas as nossas angústias, e também os nossos pedidos. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos neste momento, acolhe este povo, que vem cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo, que volta para vós. Dá-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso, vos pedimos, por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco, vive reina, na unidade, do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvemos. A bênção do Senhor sobre você, sobre a sua necessidade material, espiritual, a bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Amém.